Começamos mais uma live, te convido a participar comigo, mandar suas opiniões, perguntas, vivências. Hoje falaremos sobre trabalho na Disney, então saberemos aí curiosidades, que não venha público, com duas pessoas que trabalharam lá, e vai ser muito legal, tenho certeza. Já chegaram por aqui, já vou convidar então, que daí já começa a conversa. Vou te mandar aqui. Será que foi? Deixa eu ver. Olá! Oiê, tudo bem? Tudo já, e você? Tudo ótimo. Bom, antes de mais nada, quero agradecer por vocês terem topado falar, e quero que vocês se apresentem também, pra gente entender um pouquinho de vocês, e como que é a vivência de vocês. Ok, a gente queria agradecer também o convite, a gente adora. Obrigada. Nós somos irmãs, e a gente fez três programas da Disney, a gente trabalhou juntas as três vezes, eu sou a Andresa, e eu sou a Larissa, eu sou formada em Letras e sou professora de Inglês, e eu trabalhei na Disney três vezes, eu trabalhei em 2013 e 2014 no International College Program, trabalhei no Hollywood Studios, na segunda vez eu fiz o Park Reader, aí eu trabalhei no All Star Resorts, que são os três, e da última vez, que foi em 2017, 2018, eu fiz o Guest Relations no Disney Springs. Eu sou formada em Arquitetura e eu também trabalho com Design, eu também fiz os três programas junto com ela, só trabalhamos em locais diferentes, no primeiro programa no ICP, que é o International College Program, que é em dezembro, janeiro, normalmente o primeiro programa que você faz, eu trabalhei num resort que chama Wilderness Lodge, eu trabalhei como Quick Service, então foi num restaurante do resort, no segundo programa, o Super Greeter, eu trabalhei, foi no Coronado Springs, que também é um dos resorts da Disney, e no terceiro programa agora em 2017, que foi o Guest Relations, eu trabalhei no Hollywood Studios. Muito bem, a Avon já tá dando oi, o pessoal tá entrando aqui, eu já vou adiantar que eu tô cheio de perguntas, então muitas das coisas que vocês falaram agora, vocês vão repetir, porque eu tô lotada de perguntas aqui. Antes de mais nada aqui, pra gente pegar desde o início, assim, a trajetória de vocês, como que vocês souberam desse programa, como que é o programa, e vocês foram juntas, ou foi primeiro uma, depois foi outra, como que foi? Então, eu descobri, foi na faculdade, uma amiga marina, que assim, mudou a minha vida, eu sempre falo isso, eu agradeço muito, falou, nossa Andresa, você tem um perfil, por que você não vai trabalhar na Disney? Porque ela tinha trabalhado na Disney já, e era o meu sonho conhecer a Disney, mas eu ainda nunca tinha conhecido, e aí a gente descobriu sobre o programa e pronto, isso virou o objetivo da nossa vida. E a gente foi juntas as três vezes. Nas mesmas datas, a gente foi e voltou na mesma data. Sim. Mas foi porque a gente deu sorte, porque na primeira data, na primeira vez que a gente foi, que foi em CP, normalmente ela é nas férias do final de ano, então dezembro, janeiro. Aí, quem estuda em escola pública, faculdade pública, normalmente vai antes, e quem estuda, não, vai depois, e quem estuda em escola particular, vai antes, porque é mais fácil de você conseguir, igual eu tive que pedir na minha faculdade, para adiantar as provas, essas coisas, porque vai no finalzinho de novembro. Então, às vezes, dependendo de quando termina, você precisa de fazer isso. Mas, na verdade, é porque quem estuda, geralmente, faculdade federal, as férias começam depois. Eu acho que era isso. Eu acho que é por isso mesmo, é verdade. Então, de acordo com as férias. Aí, eu dei sorte, porque na época, para mim, não achei tanta sorte, que eu fiquei de stand-by, que é quando você fica na lista de espera para ser chamada. Aí, eu fiquei nessa lista de espera, por isso que mesmo eu estando em faculdade particular, eu fui chamada para a mesma data que a dela, porque era a última data, e como eu fui chamada depois, a gente deu sorte para a gente na mesma data. Mas foi todas as vezes, a gente foi e voltou nas mesmas datas. Ótimo para nós. Sim, maravilhoso, indo juntas. A Vân, ela está aqui, ela esteve comigo semana passada, quando eu estava com a Monique, que a Monique deu dicas como turista da Disney e tudo mais. Então, é evidente que Vân estaria aqui com várias dúvidas igual a mim. Porque tanto ela, eu também não fui para a Disney, então temos mais ainda. Acho que quem foi ainda tem uma ideia do que é. A pessoa que não foi, fica repleta de dúvidas. Aí, a Vân, ela está perguntando assim, quero saber como funciona esse processo seletivo, quais os critérios? Porque eu joguei na internet, gente, é quase um Big Brother, mas as meninas vão explicar. Bom, eu não sei como vai ser. Porque no momento não estão tendo programas para a gente, né? Então, eu não sei se vai ser a mesma coisa, né? Talvez no ano que vem, se eles abrirem novamente o International College Program. Mas quando a gente foi, você tinha que fazer o International College Program primeiro. Então, você tinha que estar na faculdade. E você não podia estar no primeiro nem no último semestre da faculdade. E aí, você tinha que estar na faculdade. Você tinha que falar inglês, provar que você fala inglês fluente. E você tinha que ter Disney Look, né? O que eles falam. Você tem que ser uma pessoa agradável, uma pessoa que gosta de ajudar. E você tem que mostrar isso no processo seletivo. Que começa com uma palestra da STB, que é uma agência, né? A STB. Aí, depois, a gente tem uma entrevista com a STB. Aí, depois, a Disney, os recruiters vinham, né? E aí, tinha uma palestra com a Disney. E depois, uma entrevista com os recruiters. Aí, quem passava na primeira entrevista ia para essa segunda entrevista. Aí, quem passava conseguia e ia ser selecionado para trabalhar na Disney. Então, assim, vamos lá. Eu estou indo lá. O meu inglês não é fluente. Eu já sou descartado. Ou quem tem intermediário básico. Você tem que saber se comunicar. Entender o que a pessoa está falando e responder. Não precisa ser totalmente fluente. Mas avançado para poder entender o que está falando. Responder, né? Porque a entrevista, todas as entrevistas são em inglês. Então, você tem que saber participar daquela entrevista. E responder tudo o que eles te falarem em inglês. É porque é um programa de trabalho. Então, você vai conversar com as pessoas, né? A Disney tem muitos guests e você tem que conversar com as pessoas. E você vai conversar em português, claro. Mas, principalmente, vai conversar em inglês. Entendi. Então, sempre vocês ficam à frente. Desculpa, o que você falou? Aí, eles querem inglês nesse nível. Que você consiga se comunicar. Entendi. Porque eu aqui, como leigo, o que eu pensei? O pessoal que é mais fluente ficava à frente, ali, né? Do relacionamento com o cliente. E quem não soubesse tanto, ficava, talvez, numa parte mais operacional. Que não tivesse tanto contato. Mas, então, não é assim. Não. Todas as funções requerem o mesmo nível de inglês. Não tem nenhuma função, assim, que você trabalha mais atrás. Todas você tem que ter contato direto. Então, você precisa saber o mesmo nível de inglês com todos. E, assim, você passou. Aí, vocês já sabem no que vocês vão trabalhar. É algo único que vocês trabalham durante todo o período? Ou vai mudando essa função? Assim que você faz a entrevista, aí, depois, né? Depois de um tempo, eles começam a mandar as job offers. Aí, se você for aceita, você vai receber. E na job offer, vem falando com quem você vai trabalhar. Qual lugar, ele fala tudo. Isso. E você, no ICP, né? Que é o primeiro programa. Tão vários tipos de trabalho que você pode fazer. E aí, você pode escolher, assim, o que você quer fazer. Qual que é a sua primeira... É. Qual que é a sua primeira escolha. A sua segunda escolha. A sua terceira escolha. Você pode fazer isso. Não significa que eles vão colocar. Mas eles tentam colocar na sua preferência. Colocar onde você quer. E aí, vem na job offer o que você vai fazer. Na primeira vez. No Super Greeter e no Guest Relations, todo mundo faz a mesma coisa. Então, você só fica sabendo a sua work location, né? Onde você vai trabalhar. Mas é. E tem algum lugar que é mais disputado e outros que não são tão disputados? O Magic Kingdom, geralmente, é o que as pessoas querem. Trabalhar em parque, né? Porque você pode trabalhar também nos resorts. Então, geralmente, as pessoas querem trabalhar nos parques. Então, os menos visados... Cada lugar tem suas vantagens, sabe? Trabalhar em resort é bom porque você tem um horário mais flexível. Você não fica trabalhando demais o tempo inteiro. Porque são menos pessoas no parque, né? O fluxo é bem maior. No resort, é... Fica mais todo mundo família, assim. Porque você trabalha mais perto de todo mundo. Igual eu trabalhei... Você pode trabalhar... Eu trabalhei de quick service no primeiro programa, que é no hotel, né? Nos fast foods, no restaurante fast food. Mas eu também posso pegar shifts, que eu trabalho em outros lugares. Igual eu trabalhei em todos os parques. Só que o meu local de sempre eu recebia naquele parque. Mas a gente tem um sistema lá que a gente consegue pegar em outros lugares. Então, é uma vantagem que eu trabalhava no hotel, que é mais tranquilo. E quando eu queria, eu podia trabalhar nos parques também. Não tinha problema. Mas nos parques era bem mais, assim... Quick service, a gente tem que tirar lixo, essas coisas. Então, eu tinha que ficar tirando coisa da lixeira o tempo inteiro. É muito mais trabalho. Então, tem as vantagens e as vantagens. E o que que diferencia? Alguém que consegue trabalhar no Magic Kingdom pra alguém que não consegue? Ele já passou outras vezes pela Disney? Já trabalhou outras vezes por lá? É o perfil. O perfil mesmo? Isso. Na entrevista, eles já pegam algumas coisas do seu perfil e já selecionam pra onde você vai. Algumas pessoas tentam até falar, né? Eu gostaria tanto de trabalhar nesse lugar, mas não significa que vai cair, porque eles vão ver o seu perfil na hora. Igual eu acredito que me colocaram no resort de quick service porque viram que era um pouquinho mais tímida. Aí eles falaram, talvez ela fique melhor no resort, não tanto assim no parque. Aí eu não sei se é isso, mas pareceu na época, sabe? E eu adorei. E aí, vocês mantêm contato com o pessoal que passou e tá em outros parques? Vocês ficam num lugar comum ali pra dormir? Como que é, Ana? A gente... Todo mundo mora nos condomínios da Disney, que agora mudou. É um condomínio maravilhoso. Então, pra quem for no futuro, né? No ano que vem ou nos outros, vão morar num condomínio muito legal. Porque antes eram quatro condomínios. O Vista, o Commons, o Chatham e o Patterson. E aí mora todo mundo lá. Todo mundo que tá... Os internacionais, o College Program. Todo mundo mora lá. E aí mora todo mundo, assim... Que a gente tem... Não é perto. É perto. Os condomínios são perto dos outros. E tem ônibus de um pra outro. Então, você consegue visitar as pessoas que trabalham na Disney também. Vocês conseguem fazer as coisas juntos. Então, fica todo mundo meio junto, sim. Fica perto dos hotéis ou em outra área? Fica perto. Mais ou menos uns 20 minutos de ônibus. Tem ônibus em todos os condomínios, que passam por todos os condomínios e vai pra todos os parques, todos os resorts. Aí tem uma linha de ônibus diferentes pra cada local que você trabalha. 20 minutos, mais ou menos. Porque... Tem uns mais longe. É, Disney Springs é mais perto. Então, pra mim, era 10 minutos. Só que o Magic Kingdom era mais longe. Então, demorava um pouco mais. Porque a Disney é muito grande, né? Então... Mas é perto, sim. E pra ideia que vocês tinham de trabalhar pra Disney ali, nos parques, tudo, ou não, de trabalhar com a Disney. Nem tem a Disney ali, né? No teu contrato. Pra quando vocês foram trabalhar? Vocês se surpreenderam? De alguma forma, vocês se decepcionaram? Ou eles passam exatamente o que é, de fato, trabalhar lá? Eles passam o que é, de fato, trabalhar lá? É claro, né? Que eles... Assim... Tudo é perspectiva. A gente amou os nossos programas. A gente amava trabalhar na Disney. A gente amou onde a gente trabalhou. As pessoas que a gente conheceu. Só que eu conheci pessoas que não gostaram. Então, depende de cada pessoa. Então, pra mim, foi o que eles falaram. Eu cheguei lá e foi isso mesmo. Mas eu acredito que não seja assim pra todo mundo. Tanto que a gente viu outras pessoas que não gostaram. E todo mundo tem que ir também com a cabeça de que tá indo trabalhar na Disney. Não é férias. Não é se divertir. Claro que tem as vantagens. Mas trabalhar na Disney quer dizer que você vai ficar oito horas ou mais em pé. Falando com as pessoas o tempo inteiro. Tem que ficar de bom humor o tempo inteiro. O trabalho não é fácil. Não é fácil, igual eu falei. Eu mexi com lixo. A gente faz de tudo lá e tem que entender isso. Mas eles deixam claro isso. Eles falam isso o tempo inteiro. Na realidade, isso até pergunta. É. Você sabe que você tá indo pra trabalhar. Não são férias. Então, eles deixam isso claro. E quem trabalha no parque, comparado a quem trabalha no resort, quem faz mais hora extra? É o pessoal do resort? Do parque. Do parque? Do parque, porque funciona o tempo inteiro que o parque tá funcionando. Se você quiser tentar, você consegue ficar mais. Mas é igual eu falei. Você, mesmo estando no resort, você pode pegar horas e trabalhar no parque. Horas extras no parque depois. Mas quem recebe, assim, no horário, mais horas, é quem tá no parque mesmo. Alguém falou, como todo trabalho, queremos saber quais os benefícios. Isso. Os benefícios. O maior benefício, que ir pra Disney é muito caro. A gente foi, trabalhou e a gente voltou lá em 2019. E a gente não trabalhava na Disney. Então, a gente percebeu como é caro. Então, você pode entrar no parque de graça quantas vezes você quiser. Você também ganha um pouco de... Dependendo das horas trabalhadas, você vai ganhando ingressos que você pode usar com a família, com os amigos. Então, esse é um grande benefício. A gente tem desconto em tudo que... Na Disney, 20% durante o ano e 40% no final do ano. E até a Apple oferece desconto pra quem trabalha na Disney lá. Então, você... Todo lugar que a gente ia, a gente falava. A gente trabalha na Disney, tem algum desconto? Chances são... É que vai ter desconto. Então, isso também é bem legal. Assim, a experiência. Tudo que a gente... Assim, eu sou uma... Eu trabalho melhor hoje em dia. Eu acredito que eu seja uma profissional melhor por causa do meu trabalho na Disney. Então, esse é um, assim... Acho que o maior benefício de todos. As pessoas que a gente conheceu, assim, são maravilhosas. Assim, a gente... É amigo pra vida inteira. Então, esse é um outro grande benefício. Então, quando você vai a primeira vez, o porquê que você acha que você quer voltar outras vezes pra trabalhar? É questão financeira ou é questão que engloba mais tudo isso que você falou? É mais isso que eu falei. São as pessoas. Assim, eu acredito que a Disney faz um trabalho muito bom recrutando as pessoas. Geralmente, são pessoas bem parecidas. Então, as pessoas que eu conheci, geralmente são pessoas que gostam de viajar. São pessoas que gostam de pessoas, gostam de conversar. Então, assim, a gente acaba fazendo uma família lá das pessoas que estão lá e isso é pra sempre, assim. Igual a gente conhece gente do mundo inteiro, pessoas que moram em todas as partes do mundo que, quando a gente quiser, a gente pode visitar, porque são amigos pra vida toda. E essa é a melhor parte, a gente sempre fala. De criar as amizades. E poder ir no parque quando a gente quer também é muito bom. Sempre quando eu tinha um tempinho, eu tava indo. Quero saber dessa parte também. Tô trabalhando na Disney. Aí eu posso ir, ok, o horário que eu puder. Mas você enfrenta a fila como qualquer outra pessoa ou tem algum esquema especial? Não, tudo é igual as outras pessoas. Você tem direito a três fast passes, que são pra todo mundo, né? Todo mundo que tem ingresso da Disney tem direito pra três fast passes naquele dia, né? Que é o meio que um... Não é um fura-fila, é uma outra fila, só que é mais rápido. Com o horário marcado pra você ir nessa fila. Então você pode marcar do mesmo jeito que as outras pessoas marcam esses três. É só uma entrada, mas é tudo igual a todo mundo. Exatamente. Ah, e alguns restaurantes também tem desconto de 20%. E geralmente vocês trabalham como se fosse de segunda a sexta aqui e folgam fim de semana? Como que é? Depende, assim. Tiveram semana... Por exemplo, no Natal, a gente trabalhou seis dias direto e teve uma folga. Então tudo depende do quanto eles precisam da gente. Mas você tem cinco dias, 30 horas. Mas se você passa desses cinco dias, você ganha hora extra já. Então se no Natal a gente receber um sexto dia, esse sexto dia a gente ganha como hora extra. E aí os dias de folga é aleatório, assim. Principalmente no ICP, eles não são... A gente não tem muito fixo quais são os dias de folga. É os dias que eles têm de folga disponível pra você. E você só sabe quando você recebe o horário da semana. Então é uma semana antes, você recebe o horário da semana seguinte. É só assim que você vê quais dias que você tá de folga e quais dias que você trabalha. Só no PG, no Super Greeter, que é o segundo, e no GR, que é o terceiro programa, que você tem os dias fixos de folga. Antes da pergunta da Van, eu queria perguntar. Já teve casos que vocês ficaram sabendo que a pessoa foi, não sei, não se deu bem, se arrependeu e teve que voltar? Como é que funciona nesse caso? Já, sim. Eu conheci uma amiga que... Não, não conheci uma amiga, né? Conheci uma pessoa que desistiu. Sentiu muita falta da família, não aguentou. Também era a segunda vez dessa pessoa. Então ela já tinha ido uma vez, ela quis voltar, mas sentiu muita falta da família, desistiu. E tem pessoas que, se você fizer alguma coisa errada, a Disney te manda de volta. Então tiveram algumas pessoas que... E, assim, tem que tomar muito cuidado, porque é qualquer coisa, sabe? Tem que tomar muito cuidado. Eles são muito sérios com as regras, eles passam todas as regras pra gente. Então a gente já sabe o que é que pode e o que é que não pode. E se você quebrou as regras, eles vão te mandar embora na hora. Não tem isso. E aí, por exemplo, roubar, coisas que a gente sabe, essas coisas... Por exemplo, roubar, essas coisas que a gente sabe. Ou então, os condomínios têm um horário que você pode ficar, se você passa desse horário. Então, várias regras, assim, que podem te mandar... Eles podem te mandar embora. Mas é só fazer tudo certinho que dá tudo certo. É, exatamente. É igual aqui, né, gente? Gente, se você não faz aqui, por que que você vai fazer lá? Não tem nada de diferente. Aí a Vanda perguntou assim, o que fazer quando não está trabalhando? Gente, essa pergunta é interessante. Ainda existe pique pra outras diversões lá? Porque, como é um trabalho como qualquer outra, você trabalhou oito horas. Você ainda tem pique pra ir no parque? Gente, dorme quando volta. É isso que a gente pensava. A gente dorme, a gente vai dormir, descansar quando a gente voltar. Assim, a gente... Larissa trabalhou 17 horas um dia. E foi depois. Saiu depois. Então, assim, tem pique, sim. Porque, assim, gente, tem muita coisa pra fazer em Orlando. São muitas pessoas que você conhece. Então, são pessoas diferentes pra fazer as coisas. Então, assim, é realmente ter essa mentalidade. Fazer tudo que puder e descansa depois. Quando voltar pro Brasil, descansa. Isso. Então, tem pique, sim. Tem que aproveitar lá. A gente consegue. Depois de trabalhar tanto tempo, na verdade, você quer se divertir, não ir dormir. Aproveitar os parques. Tá, tá certíssima. Tem que aproveitar mesmo. E aí, uma curiosidade que eu tenho. Vocês foram com esse programa. Há chance de ser efetivada, de trabalhar realmente pra eles lá ou não? Não. Não, né? Depois que vence o calmo tempo do seu visto, você tem que voltar. A gente não conhece ninguém. Assim, nós, além das três vezes, todas as pessoas que conhecemos, a gente também sempre participou, né? Hoje em dia... Não, tem sim. É porque não tá tendo programa. Mas tem um grupo do Facebook, que é quem foi a Luminar, né? Que chama quem trabalhou já na Disney. Dá dicas pro processo seletivo, pra quem tá tentando. Então, a gente não conhece ninguém que foi contratado. Por morar em outro país. Porque eles dão, então, preferência pra quem já mora lá. De ser efetivado, quem mora lá mesmo. É quem mora lá. E tem muita gente que tem interesse em trabalhar assim, sabe? Eles não precisam contratar ninguém. Porque o tempo inteiro tem gente nova querendo fazer isso. Trabalhar na Disney. Então, é só contratar de novo outras pessoas. Eu acho que pra eles fica mais barato do que efetivar alguém, sabe? E existe uma rixa entre vocês, assim, no sentido de hierarquia? De, ah, eu trabalho no parque, você não. Em todo trabalho, de alguma forma, a gente enfrenta isso. Mas lá existe entre vocês que estão indo trabalhar? Não. Assim, eu não vou falar. Nos dois primeiros programas, eu não senti isso muito de, tipo, coisinha de high school, sabe? Coisa que a gente vê em filme. Entre as pessoas que trabalham lá. Mas no meu terceiro programa, eu senti um pouquinho. Mas não seria no caso de... É só entre a gente mesmo. Assim, não eu, né? Quando a gente tá assim, a gente faz tudo pra dar tudo certo. Então, eu só queria que todo mundo gostasse de mim. Só que não entre o parque e o Disney Springs, por exemplo. Mas mais entre a gente mesmo, sabe? Mas é coisa normal. Eu acredito que seja em qualquer lugar. Igual aconteceu. Tipo, os internacionais, no meu trabalho, ficaram muito mais amigos. E fizeram um grupo muito mais do que as pessoas que já eram de lá. É. E as pessoas que já eram de lá já eram amigas entre si. Então, acaba que como a gente é internacional. Tô todo mundo chegando lá junto, na mesma data. Você acaba sentindo aquela conexão. Tá todo mundo procurando fazer amizade naquela época. Então, a gente acaba fazendo um grupo com aquelas pessoas que chegaram nos mesmos dias que a gente. Então, acaba ficando por causa disso. Mas não porque ninguém tá excluindo ninguém. É porque acontece naturalmente entre as pessoas que chegam junto. E o que vocês ficavam alertas quanto aos procedimentos que deveriam ter mais cuidado? O que eles passavam? Você não pode discutir com o cliente? Quais são as orientações? Não pode discutir com o cliente de forma alguma. O cliente é a Disney. Ela tem o melhor serviço ao cliente do mundo. Eles fazem um treinamento maravilhoso com a gente. A gente é a tabra em Washington. Pelo menos quem gosta de estar lá. Então, você ainda faz um treinamento. Então, assim, é ser super paciente. Fazer o possível pra agradar a pessoa. Então, assim, a gente fez o Guest Relations, que é o atendimento ao cliente. Então, chegava gente muito nervosa. Nossa, meu dia, nada deu certo. E a gente tá lá pra fazer aquela pessoa feliz. Esse é o nosso objetivo no trabalho. Então, é isso que a gente tem que ter em mente o tempo inteiro. Fazer aquela pessoa feliz. É o que eles falam de exceed guest expectations, né? Então, tem que ir além do que eles esperam. Tem que ser mais. Então, isso na Disney é muito, assim, o treinamento. E eles dão recursos pra gente também. Pra gente poder fazer a experiência deles melhorarem. Ajudar, escutar os problemas. Resolver o máximo que a gente conseguir. Sim. Ó, vai me mandando aqui. Conte cinco curiosidades, coisas mais comuns que acontecem por lá. Pode ser dúvida de visitantes ou fatos inusitados que aconteceram durante o trabalho. A gente tá falando isso de exceed guest expectations. Eu não sei se vocês conhecem. Porque já é bem discutido, né? O magical moment. Então, assim, tinha dia que eu pegava... A gente pegava task, né? Então, a gente tem uma rotação. Uma rotatividade. Rotation. Aí, você trabalha no lugar. Aí, de repente, você vai trabalhar em outro lugar. Aí, depois, em outro lugar. Então, isso é muito legal na Disney, né? Tudo dentro do mesmo local, mas cada hora você tá com uma função diferente. E aí, tem uma hora que você pega. Magical moment. Aí, nesse momento, você tem que fazer um magical moment. Aí, então, alguma vez eu saí... Era... A gente tava... Nós estávamos juntas. Aí, eles deram... Porque nós éramos irmãs e a gente tava trabalhando juntas. Aí, falaram. Vamos dar um presente pra algum guest. Aí, eles dão o no strings attached. Que a gente pode comprar alguma coisa no parque. E aí, a gente procurou alguém que tava fazendo aniversário. Que eles usam os bottons, né? Hoje é meu aniversário. Aí, a gente procurou alguém que tava fazendo aniversário. E deu o presente pra essa pessoa. Isso é um magical moment. É uma coisa, assim, muito legal que a Disney faz. E que deixa as pessoas super felizes. Então, essa seria uma curiosidade. É, igual já aconteceu de eu pegar esse magical moment. E eu fui numa atração. No fura-fila com uma família. E a gente foi na ride todo mundo junto. Eu, no trabalho, eu tenho até fotinha com a família. Eu vestida. E eu fui no trabalho juntos. O que ela mandou mais? Eu já... Quando eu tava trabalhando lá, eu conheci a Larissa Manuela. A gente até tirou uma foto juntas. Tô tentando pensar mais coisas que aconteceram. Ver famoso, assim... Achei que fosse mais comum. Mas acontece. Eu vi três pessoas. Só que era da Disney Channel, né? Foi o Austin, do Austin & Allie. Eu vi... Esqueci o nome. Eram três do Disney Channel. Mas é da Disney. Acho que foi por isso. Mas já teve gente que viu, tipo, o Chris Evans, né? Na Disney. Tem gente que viu o Robert Downey Jr. Então, mas não tinha a sua sorte. Às vezes você dá sorte. No real, você tá lá. Maravilhoso. Eu vou aproveitar esse momento artista. Que eu adoro. Porque eu tenho uma dúvida, gente. Há anos. E nunca ninguém tirou. Vamos ver se chegará o momento. Porque há muito tempo atrás. Eu vi uma entrevista da Luciana Gimenez. Falando que artistas muito famosos. Não pegam fila na Disney. Que eles têm uma pulseira que não pega fila. É verdade, não é? Se estiveram em contato, assim, com essa realidade. Com o artista. É verdade. A Disney tem um... Não são só pessoas famosas. Pode ser qualquer pessoa. É só pagar. É caro. A Disney tem o VIP Tour Guide. Que é um guest... Era um guest relations antes. Não é mais. Só que alguém como a gente fez o guest relations. Alguém que usa o mesmo uniforme. Que leva essas pessoas pelo parque. Fazendo um tour. Então, eles não têm que pegar nenhuma fila. Eles entram direto na atração. Então, é isso que essas pessoas famosas fazem. Porque também, imagina o que fizeram lá. É, acho que o número é certo. Existe, sim. Chama VIP Tour Guide. Qualquer um pode pagar. É muito caro. Mas, normalmente, os famosos fazem isso. Mas, daí, essa entrada, ela não fica à vista ali do visitante. A pessoa que compra isso já sabe onde ir? É bem escondido? O VIP Tour Guide pega a pessoa e faz tudo com ela. Pega ela no hotel com um carro da Disney. Leva ela para o parque. E eles passam por uma parte diferente. Para uma entrada diferente. E leva pelo parque por isso. Assim. Geralmente, eles passam até no backstage, né? Porque na Disney, tudo que o guest vê é on stage. Tudo que eles não veem são backstage. E, geralmente, não são permitidos as pessoas. Mas, nesse tour, até às vezes, eles passam pelo backstage para poder chegar nos lugares. Sim. Ai, que demais. Não, e isso é super raro. Porque, eu mesmo, perguntei para o agente de viagens. Ele não conhecia esse programa. Eu falei, mas tem certeza, gente? A Luciana Gimenez falou e tudo. Ele não conhecia. Agora, finalmente, a minha dúvida foi sanada. Ainda bem. Deixa eu ver só o que a Vê mandou e a Sininha mandou também. Pode falar. É porque a gente foi guest relations. Então, assim, a gente tinha que saber tudo. Não que a gente sabia. Mas, é. A gente tinha que tentar saber tudo. Por isso que o guest relations, ele normalmente é o terceiro programa. Porque você já teve os dois primeiros como experiência. Para saber ainda mais para fazer esse. E o guest relations dura um ano. Então, você aprende muito durante esse ano. O treinamento é um mês do guest relations. Caramba, é intenso mesmo. Ó, a Vã, ela mandou. Que chique, nível que eu quero chegar. E a Sininha mandou cara de apaixonada para o Cris Evans. Você chegou a comentar que você tirou foto com a Larissa Manoela. Mas isso foi no decorrer ali da sua jornada de trabalho? Ou quando você estava como visitante mesmo? Vocês são instruídas a tirarem fotos, se quiserem, com algum artista? Ou não pode? Então, não pode tirar. Quando a gente está no trabalho, a gente não pode tirar. A gente tem que tratar eles normal. Assim, não pode ficar todo fã e tirar, não. Mas o que aconteceu é porque tinha um amigo meu que também trabalhava na Disney. Que estava comigo no dia. E aí, é ele que pediu para tirar a foto com ela. E eu entrei junto também, entendeu? Então, eu estava no meu trabalho. Mas é como ele que pediu, não teve problema. A gente, trabalhando, não poderia pedir. Exatamente. E nós citamos também muito o relacionamento com o cliente. Bom, sempre tem uma pessoa infeliz que quer brigar num parque dos sonhos como esse. Mas daí, como que funciona? A pessoa começou uma discussão, começou uma reclamação. Como que é? Vocês encaminham para algum departamento específico? Ou chamam algum chefe de vocês, algum superior? Então, depende da situação. Se é alguém só reclamando... Mas chama o Guest Relations. Chama o Guest Relations. É que é o que a gente fez no terceiro programa. Desde o primeiro, no segundo, se a gente tinha esse problema, a gente chamava quem estava fazendo o Guest Relations. Mas, normalmente, se as pessoas estão reclamando e a gente está no Guest Relations, eles ensinam a gente até dar umas dicas para como lidar com essas pessoas que estão mais nervosas. Que é, primeiro, listen, ouvir. Então, você tem que ouvir porque aquela pessoa, ela está ali procurando você como uma ajuda, mas ela também quer desabafar de tudo o que aconteceu com ela. Então, assim, eles falam, ouve primeiro, vê qual que é o problema. Enquanto você está ouvindo, você já pega dicas do que você pode fazer para melhorar para essa pessoa. Então, normalmente, como a gente tem esses recursos para ajudar, a gente sempre consegue transformar a situação para a pessoa. Mas, se ela chega muito nervosa e chamando o gerente, essas coisas, a gente pode chamar nosso gerente para conversar direto com a pessoa. Não tem problema, não. E se a gente também chegou numa situação que a pessoa está agressiva mesmo e a gente está sentindo que está sendo um perigo para nós e para as pessoas em volta, a gente também pode chamar o gerente direto. Mas daí vocês tiram ali a pessoa... É raro de conhecer? Ah, tá. Com vocês isso aconteceu? O que aconteceu? Comigo chegou a acontecer de uma pessoa, porque quando a gente chega a essa relation, a gente também pode ficar na entrada do parque, onde é que eles passam as pulseiras, que é o Magic Band, ou os ingressos para entrar com os dedos. Mas o cara se recusou a colocar o dedo, não queria pôr o dedo de jeito nenhum. E você tem que pôr o dedo, porque é assim que eles reconhecem que é aquela pessoa usando aquele ingresso. Aí ele passou por mim e entrou, sim, direto para dentro do parque. E aí eu tive... A gente estava... Quando a gente está na entrada, a gente tem um radinho assim, a gente pode chamar. Aí eu chamei a minha gerente na hora e ela foi lá me ajudar. Porque ele estava querendo passar de jeito nenhum. O que eu, pequenininha, posso fazer? Mas isso é muito raro mesmo. Tipo assim, na maioria das vezes, as pessoas que estão chateadas, elas só querem uma ajuda e quando elas veem que você está ali para ajudar, elas já melhoram na hora. As pessoas que estão muito, muito nervosas, isso ainda bem acontece, mas não é muitas vezes. Porque eu, igual eu falei antes, que eu sou muito tímida, eu morria de medo de fazer esse programa do Guest Relations e ficar a gente gritando comigo todo o tempo. Mas não foi assim. Foi tranquilo. E o contrário? Tem muitas pessoas que passam por onde vocês estão e falam não, faço questão de elogiar teu trabalho, eu quero falar com algum superior para elogiar. Como que é? O Guest Relations também faz isso? Se você teve alguma experiência no parque, você gostaria de elogiar um cast member, que a gente usa a name tag. Então dá para saber o nosso nome. E aí eles vêm conversar com a gente, fala quem eles gostariam de elogiar. e... Você tem uma aqui? A name tag? É. Então, a name tag é até ela que fala o idioma, de onde que você é, tem a bandeirinha do Brasil. Que demais. Essa daqui é uma name tag especial, como eu trabalhei no Hollywood Studios, você tinha, ao invés de ter o seu país, você tinha um país, um das cidades dos planetas, de Star Wars. Então esse é Jacu, um dos planetas. Mas aí normalmente embaixo fica Belo Horizonte, Brasil. E a língua que você fala, português. Então aí conheça a name tag, eles vêm o seu nome, eles podem ir lá no Guest Relations e te elogiar. E a gente recebe no sistema aquele elogio da pessoa. E a gente adorava. Toda vez que a gente recebia, assim, é uma honra receber isso de alguém. E a gente fazia questão também. Quando eu ia no parque e eu tinha uma experiência boa, eu também fazia questão de ir lá e falar, essa pessoa fez isso para mim. Porque eu sei como que é muito bom receber esses elogios. E tem o Twitter. O Tweets também, né? Então se você for no Twitter e elogiar um cast member aí, é bem legal ainda para a gente. Que a gente recebe, eles imprimem, colocam na break room. E é uma coisa bem legal de fazer se um dia você quiser elogiar alguém na Disney. Olha, eu não sabia. Então o Twitter aí, ó. Já conecta do parque. Tem lá no meu parque, eles até tiravam uma foto de você segurando o papel com o tweet da pessoa. Todo feliz. Ai, que demais. Adorei. Ó, a Sininho ficou maravilhada. A Vân, ela falou, na última live, falamos de segurança. Existe um treinamento específico para funcionários voltados para prevenção de roubos e furtos? Ou até da segurança do brinquedo? Porque a Sininho, ela está aqui no chat, ela foi para a Disney. E daí uma coisa que ela falou que eu fiquei meio assim, ué, deve ter alguma coisa específica. Que ela falou assim, eu fui num brinquedo, por mais que tivesse segurança, eles não ficam muito de olho se está preso ou não. Aí eu fiquei pensando, será que a máquina avisa se está tudo preso? Tem alguém de olho, sim. Com certeza. Tem alguém de olho, com certeza. A Disney pode saber que tem sempre alguém te assistindo. Igual, por exemplo, tem uma das atrações que é a torre que cai, né? Que é o elevador. O cast member que trabalha na torre, ele tem do lado um sinalzinho que levanta, acho que é umas luzinhas, que se eu não me engano, umas luzinhas, que mostra se estão todos os cintos de segurança presos. Então, mesmo olhando, eles às vezes dão uma olhada, eles ainda veem pela luzinha se está tudo preso mesmo. Então, eles sempre sabem, de alguma forma, se está tudo certinho. e tem de sensor. Eles são muito assim... A segurança é um dos princípios da Disney. Tudo tem que ser feito com muita segurança. Segurança, na verdade, eles até falam que são as four keys, que agora até vão ser five keys, adicionaram mais uma, que é safety, segurança, cortesia, eficiência e show. Então, a segurança é a primeira. Acima de tudo vem a segurança. Você pode não ser cortês, quebrar o show, quebrar a eficiência, porque a segurança vem em primeiro lugar. Aí, depois, você tem que ter cortesia, não importa o que está acontecendo. Cortesia vem até antes da eficiência. Então, mesmo a fila estando cheia, se você tem que ajudar aquela pessoa, você vai ajudar com todo o tempo, porque cada pessoa é única. Então, você vai tratar aquela pessoa com toda a cortesia, com todo o tempo que você precisar, e depois vem a eficiência, que são todos os sistemas, tudo da Disney, e vem o show, que é você estar sempre dentro daquele papel seu como funcionário da Disney. Só a sua role. Sua role. Exatamente. Isso que ela falou de sensor, por exemplo, se você sentou lá e você colocou, do lado tem uns sensores. Às vezes, quando você está numa atração, você vê que a atração parou. Pode ser alguém de cadeira de rodas que precisou entrar, mas também pode ser alguém que colocou a mãozinha onde não deveria. Então, isso que eu estou falando, segurança pode ficar assim, o que eu sempre sei na Disney é que eu estou segura. Ainda bem. A Cine até mandou aqui ufa, porque ela ficou preocupada também. nossa, mas ninguém viu aqui. Mas não, já estavam de olho, assim, eu estava tudo preso lá. E ela falou sobre um treinamento de furto. Isso. Então, eu fui, na primeira vez que eu trabalhei na Disney, eu fiz merchandise, né, então eu trabalhei na loja e a gente tem um treinamento, sim, de furto e o treinamento, sim, você tem que sempre estar olhando, você não pode fazer nada. Então, o que que é? Você viu alguma coisa, você não faz nada e aí você reporta. E aí eles vão cuidar. Então, a security da Disney, né, eles que cuidam disso. Mas... Você não pode, se você ver alguém pegando alguma coisa, você não pode ir lá na hora e falar com a pessoa. Ô, você está roubando. Não. Você deixa a pessoa aí e só fala com alguém. E aí eles têm câmera, têm tudo, né, pra poder ver o que que aconteceu direitinho. Tinha mais coisas, mas eu também não lembro mais. Mas isso é uma coisa que eu lembro. E segurança do trabalho também, eles têm. Então, a gente tem vídeos falando sobre como a gente tem que carregar as coisas pra não machucar as costas. Segurança, porque a gente também trabalhando na loja ou no Gas Relations, você também trabalha com dinheiro. Então, tem vídeos falando que você está trabalhando com dinheiro. Como você tem que agir em relação a isso? Tem que ser sempre uma pessoa junto com você, como você está passando por dentro do parque com dinheiro. Então, tem sempre nos treinamentos que fala tudo sobre essas coisas. São muitos treinamentos no início. E isso que você falou de nunca ir ali no atendimento direto com a pessoa informar que tem algo errado. Sempre reportar um superior. Tem a ver também quando, por exemplo, você pega uma nota falsa? tem a ver. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente tem um treinamento pra você ver as notas, reconhecer as notas, né? E se você vê alguma coisa, você não faz nada. Aí você fala. E aí eles vão lidar com isso. Então, tem sim. É porque, como a gente falou, a Disney sempre quer priorizar o cliente. Então, pra evitar uma situação em que aquele cliente foi colocado foi colocado uma setação de vergonha, essas coisas, também todo mundo em volta vendo aquela situação. Sempre fazer tudo pra evitar isso. É melhor deixar do jeito que tá que deixar que os seus superiores resolvam. Que eles vão saber lidar com a situação da forma correta, sim. Ó, a Sininho falou. Quero elogiar essa live que está maravilhosa. Eu também tô adorando. Porque a gente descobre várias coisas que a gente não fazia nem ideia. Eu não sei se vocês chegaram. Vocês adoram também. Imagina. Vocês têm essa vivência. Eu ainda terei. Eu farei outra live com vocês pra falar o que eu achei quando eu for. Antes de vocês irem pro parque trabalhar lá, vocês chegaram a ler o livro Bastidores da Disney? E se sim, se vocês acham que já tá desatualizado se tem outras visões aí mais atualizadas? Porque todo mundo que ou vai trabalhar ou vai a passeio mesmo costuma ler pra saber detalhes assim do parque. Vocês chegaram a ver esse livro ou algum material? É porque eu li um livro que chama Be Our Guest. Eu não sei se é esse em português. É porque quando ele deve ser o livro de serviço, não é não? Do Be Our Guest? Então, é. Porque quando a gente tá lá, nos condomínios a gente tem a livraria. Então, quando eu tava lá, eu peguei esse livro e eu li esse livro. E o livro é exatamente o que tá relatando certinho o que que é o nosso treinamento, o que que é o que a gente faz. eu acho que eu acho que deve ser esse livro porque é sobre isso o livro, Be Our Guest, mas não tenho certeza. Que é o mais famoso, pelo menos. O que eu li muito é como eu estudei arquitetura, eu li muito sobre a construção dos parques, assim, sobre como que era feito as coisas e isso mudou muito pouco, assim, só a tecnologia que melhora, mas a base é a mesma coisa. Temos duas perguntas aqui. A Van, ela perguntou se funcionário tem desconto nas lojas, eu acho que por cima vocês chegaram a falar que tinham alguns, mas daí vocês reforçam agora. E a Sininho perguntou, existe segurança dentro da Disney disfarçado? Aqueles a paisana? Porque ela comentou comigo que ela não via câmera de segurança. Então, eu desconfio que esteja muito bem localizada pra gente não ter essa percepção. Funcionários tem desconto na loja, 20% durante o ano e 40% no final do ano, que é nos holidays, então em dezembro. Dezembro, janeiro, tem uma data quando a gente chega que fala desses 40%. Porque é quando a gente aproveita pra gastar todo o dinheiro que a gente ganhou lá, entendeu? O dia, o último dia dos 40% é o dia todo mundo está nas lojas fazendo descontos. Até na Pandora da Disney a gente tem 40%, então é tudo muito bom esses descontos. Disney Springs, tem várias lojas lá, como Sephora, mas a Sephora não dá desconto o ano inteiro, não. Mas tem alguns dias específicos que dão desconto. Então, sim, eu queria falar. Ah, e a gente tem também a loja pra gente, que é uma loja pra funcionários e uma loja que você compra coisas em super desconto. Fora da época, de outra estação, ou se tem uma loja que chama Mickey's Treasures, que fica uma loja dentro da loja, que são produtos com pequenos defeitos, que você também compra com até 80% de desconto, assim. Eu comprei Globinho de Neve com esse desconto, assim, 2 dólares, 5 dólares. Coisa de 50, Mas isso a gente também tem acesso? A gente turista tem acesso ou só vocês? Não, só a gente. Só a gente, só a funcionária. Ah, entendi. E ainda, um dos ônibus dos condomínios leva a gente pra essa lojinha especial. Isso é pra não quebrar a magia, sabe? assim, eles fazem de tudo pra preservar a magia. Então, eles não teriam, eles não fariam isso. Eles não fariam isso. Segurança disfarçada dentro da Disney. Tem sim. E tem câmera sim. É porque a Disney faz tudo muito bem feito, então tá tudo super escondido, mas tem pra todo lado. Segurança disfarçada na Disney, depois de um tempo eu já sabia até quem era. você olha assim, você já consegue me indicar, então tem tudo isso. Tem sim. Aí temos mais uma aqui de Andy. Tem alguma coisa que vocês se arrependeram de não ter comprado lá? Tem. Muitas. Eu sempre volto e falo por que eu não comprei isso? Só não tinha mais espaço na mala. Não, não. O problema é isso, que a gente tem esse limite. E depois de um ano ficando lá, assim, no último programa, a gente teve que trazer duas malas extras ainda. Nossa. Mas por isso, tipo, três meses a gente trouxe as duas malas de cada uma, porque cada um tem direito a duas, as duas lotadas no limite, assim, com os três meses que a gente ficou, mas depois de um ano foi mais ainda. Então sempre tem. Tem alguma regra que você não pode trazer, assim, pra amigo, tem que ser parente diretamente ou não? Você pode comprar livremente? Não, pode comprar livremente. É, eles têm limite mais com eletrônicos, assim, você tem limite de quantidade, de preço que você pode trazer. Não, não, você tá falando da Disney, né? Ah, tá, da Disney. Não, você comprando com o seu dinheiro, a sua ID da Disney, você pode comprar o que for, mas você não pode, por exemplo, emprestar pra outra pessoa, não pode, ou usar pra outra pessoa, mas ela que paga, também não pode. É tudo você, você que tem que pagar com o seu cartão ou seu dinheiro e você que tem que estar lá na hora pra pagar. E tem desconto pra hotel também, se você estando lá, você consegue desconto pra ficar no hotel, igual a família foi, a nossa família, e a gente ficou no hotel com eles com descontos também. Ó, Nancy mandando um beijo pra vocês, a Sininho falando aquelas lojas são um sonho, imagina, porque de longe eu já quero comprar tudo, imagina, quando eu já tô aqui antes de ir, eu já tô fazendo uma lista. E ainda, se vocês tiverem a chance, vai pra Califórnia que você entra de graça lá também, na Disney de lá. Então aproveita. Nas seus dias de folga. Já vai direto. E vocês, com o pessoal que faz os personagens, vocês têm contato ou é algo mais restrito até pra os próprios funcionários? Não, tem contato. Até no condomínio mesmo, vários amigos que a gente conheceu tinham essa função, então a gente sempre tem contato. Dos personagens, há revezamento também entre os funcionários? Ou assim, eu faço o mic, eu faço o mic e acabou, eu faço o papeto, eu faço o papeto e acabou? Ou há essa rotatividade também? É pela altura. Então, geralmente, quem faz um personagem, eu acho até que sim, eles podem fazer alguns, igual eu tenho um amigo que fez um outro personagem também, fez dois, só que ele tem que ter a altura. Então... Aí você tem aquela altura e aquela altura te fala quais personagens que você pode trabalhar ser amigo. É. Vocês gostariam de fazer algum personagem? Não. Não. Não? E por quê? Porque eu trabalho, assim, eu acho um pouco... Assim, eu, pelo que eu sei, você trabalha 15 minutos e folga 15 minutos, só que eu acho um trabalho um pouco complicado, porque as pessoas nem sempre são muito legais e educadas, né? Tem gente que quer passar a mão pra ver o que tá acontecendo ali, sabe? Infelizmente, assim, como mulher, não acho que eu me sentiria confortável. A gente tem uma das funções até brasileiro pode fazer, que é character attendant. Então, você vai ficar do lado do personagem ajudando, vigiando pra essas coisas não acontecerem. Mas, né, a gente tem como prever tudo. E também, a gente, como internacional, a gente só pode fazer, a gente não pode fazer princesa, príncipe, essas coisas assim, não, é só a personagem Mickey, Minnie, essas coisas. Lembra da magia. É. A gente já trouxe, assim, a lavagem cerebral da Disney, é tão grande, coisas que a gente adora, que eu até me sinto mal falando assim, entendeu? Tipo, não, só tem um Mickey, um Mickey, só. Ó, ela falou top demais dessas experiências. A Nancy perguntou, tiveram que comprar um guarda-roupa também? De tanta coisa que trouxeram, tiveram que adaptar pra guardar a roupa nova. toda vez que eu vou, eu chego aqui e falo, nunca mais compro mais nada. Agora até mudou, mas um dos condominhos era em frente ao outlet. Então, a gente ia lá, tipo, sempre que a gente tinha chance pra comprar a coisa. Aí, a cabra que enche, né? Mas também, o que vocês devem enfrentar é que, por vocês já terem ido, vocês não devem comprar algo aqui no Brasil mesmo que seja da Disney. Vocês deixam pra comprar lá mesmo, né? Uhum. Sim. Todo mundo que vai pra lá fala isso. Ai, Fê, depois que você vai, você não vai comprar mais nada da Disney aqui do Brasil. E vocês também só querem ir pra Disney. A gente, antes da pandemia, a gente teve a chance de viajar, a gente foi pra lá de novo. Sem trabalhar mesmo. Só querem ir pra lá. A gente tá. O Anderson quebrando a magia. E vocês indo como turistas, sem estar trabalhando, quebra o encanto um pouco por vocês já terem trabalhado lá ou não? Não. A gente, quando a gente vai como turista, eu fico, nossa, eu deveria, porque eu lembro a primeira vez que eu fui, foi a minha primeira vez na Disney trabalhando. Então eu fiquei, não, eu tinha que ter vindo como turista mesmo, antes de vir trabalhando. Mas depois que eu trabalhei lá, assim, é trabalhar na Disney. Isso que é o mais especial. A conexão que você cria com aquele lugar é uma coisa assim, não tem, inexplicável. Vira uma segunda casa pra você. Então é meio triste até, voltar. Eu me sinto em casa estando lá e eu fico triste voltando, exatamente. Sem estar trabalhando lá. Sem estar trabalhando. A gente sente falta das vantagens de trabalhar lá. E do trabalho. E do trabalho também. A gente até, sempre, a gente voltando lá como turista, a gente ainda fica falando como se a gente ainda trabalhasse lá. Porque fica na gente. Deixa eu ajudar essa senhora. Não, peraí. Até sufrido. Quer que eu tire essa foto pra você? Fico rindo pra todo mundo como se eu estivesse trabalhando. Mas isso é uma coisa que você vai levar pra você. Igual eu tive que ir no Rio, aí eu aproveitei pra fazer uma, visitar um ponto turístico e aí a pessoa tava lá tentando tirar foto. Isso é uma coisa que eu trago da Disney. Quando eu vejo uma pessoa tentando tirar foto, eu já, você gostaria que eu tirasse essa foto pra você? Então é isso que eu falei. Isso vai ficar, isso fica quem trabalha na Disney, que é muito legal. Ó, vamos ver aqui. A Monique entrou aqui pra dar um oi pra gente, que teve semana passada, que indicou também as meninas pra mim. Aí vamos ver o que mais. O Sininho falou, lembra das pessoas com os bonecos. A Nancy pediu pra mandar um beijo pra ela. Beijo. Beijo. Deixa eu ver o que mais. Aí Andy falando, mesmo personagens como Mickey e Minnie passam muito calor embaixo da fantasia. Aí a Van falou, eu pedia pra já transferir o meu salário pros autolets mesmo. Já vai direto. E a Sininho perguntou, tem informações que vocês não podem contar até hoje? Que é algo definido já no contrato mesmo? Não. Jura? Quando você trabalha lá, você não pode. Mas depois que você sai de lá, eles não têm muito como controlar isso. Eu só, eu vejo muito TikTok, TikTok de quem já trabalhou lá, falando umas coisas que quebra muito a magia. Isso é uma coisa que eu não faria. Isso é uma coisa assim que não é só pra um dia uma chance de ser contratada, mas também é uma coisa como profissional, sabe? Eu acho que depois se você trabalha num lugar, você de forma alguma deve sair falando mal desse lugar. E isso é uma coisa que eu não faria, mas tem gente que faz. e não é uma coisa assim que eles que fiquem em contrato nem nada. É mais de você mesmo que você mostra ou não depois. E que não é legal. Eu acho que tem coisa que não deve falar porque é preservar a magia mesmo. É isso que é mais legal na Disney, sabe? Todo mundo ir com aquela imagem do que é lá porque mesmo a gente mesmo tendo trabalhado lá, a gente ainda quer preservar a magia pra todo mundo porque eu acho que é uma coisa importante pra você ter essa magia e ir lá e ter essa sensação. Que é isso que eles fazem e que a gente também gosta da Disney. E também a pessoa... Não pode o quê? A Monique falou, eu li em livros de bastidores que diz que quem é princesa ou personagem não pode postar o que é, por exemplo, pra não estragar a magia. Então é isso que eu falo. Enquanto você tá trabalhando lá, você não pode postar não pode postar foto no backstage, né? Que é onde atrás, né? Da área. Da área. Não é dos clientes, mas da área de funcionário. Área de funcionário. Então essas coisas, sim, não pode fazer. Isso é estragar a magia que eles falam. E muita gente fala também de você. Se você algum dia quer trabalhar de novo, você também deve evitar postar essas coisas porque se eles forem te chamar de novo e ver que você fez isso tudo, você pode perder a chance de voltar. Tem duas perguntas que eu acabei pulando, mas eu vou fazer. A Nancy, ela perguntou se vocês pensam em voltar, acho que eu não tinha feito mesmo. E a Sininho perguntou existe uma idade limite para a contratação? Não existe uma idade limite para a contratação, você tem que estar só na faculdade, é só isso que precisa. E a gente voltaria, com certeza. Sim. Ficamos rezando todo dia para aparecer mais um programa, para mais uma oportunidade. A gente quer... No Epcot tem os pavilhões dos países, e aí se você, por exemplo, quem é... Do Japão. Do Japão, pode fazer um programa de trabalho e trabalha lá no Epcot nesse pavilhão do Japão. Eu fico rezando para abrir um do Brasil, que aí quem sabe eu posso trabalhar lá de novo. Mas espera, eu me perdi. Você só pode trabalhar em Orlando, ou você pode trabalhar na França, no Japão, onde tiver Disney? Com esse programa é só em Orlando. Antes tinha, na STB também, o mesmo programa, e você poderia trabalhar na Disneyland, na Califórnia. Só que não tem mais esse programa. E nas outras Disney... Assim, eu tenho uma amiga que estava morando na França, com aquele visto cultural, que você pode ficar um ano lá trabalhando, e aí ela trabalhou na Disney. Mas esse programa é só para Orlando. É, você tamo aqui, o único que oferece programas para te levar para trabalhar é o de Orlando. E o que a gente falou é porque em um dos parques no Epcot, tem o World Showcase, que é uma lagoa em volta da lagoa, tem um pedacinho de países do mundo. E aí tem o Japão, o Canadá, assim, dentro do Epcot em Orlando. Aí eles sempre procuram pessoas desses lugares para trabalhar nesse lugar lá no Epcot. Ah, entendi. Mas eles não têm o Brasil ainda, e a gente está doceiro para fazerem, que a gente vai para lá para o Epcot. Aí, deixa eu ver aqui, a Sininho falou, você ama até as calçadas da Disney. Sininho falou assim, ó, olhando para cima, para baixo, você está desesperada. ainda mais quando você trabalha lá, você tem a chance de ir lá várias vezes, você começa a reparar em todos os detalhes, e você começa a amar tudo, assim. Igual tem, por exemplo, um detalhezinho que eu percebi uma vez que eu estava perto do banheiro e num cantinho, todo excluído, tinha uma mini portinha. E eu falei, gente, eles preocupam com os detalhes de todos os cantinhos, é uma coisa incrível. Até tem uma frase famosa do Walt Disney que fala, a magia está nos detalhes, e é assim mesmo. Você se encanta com até todos os detalhezinhos, até as calçadas. Maravilhoso. Até a Monique comentou na semana passada, quando a gente fez live junto, que ela falou assim, eu filmo, porque às vezes eu estou tão encantada que no vídeo que eu vou reparar coisa que eu não reparei lá. É verdade. Imagina. É assim mesmo. Você sai assim, bem turistão mesmo. A Van, ela perguntou aqui, queria saber se existe padrão de beleza, mesmo pra ocupar as vagas, tem que já ter uma cara de princesa. Algo assim, envolvendo beleza que vocês sentiram na seleção? Isso seria só pra ser os personagens, né? Então, face character. Mas role normal não tem padrão, não. Ele só tem o Disney look, que é o que a gente falou de ter sorriso. E eles exigem que não tenha tatuagem visível. Hoje mudou um pouco. Eu não sei se tá mudando. O Disney look mudou. O Disney look tá tendo algumas alterações, que é pra valorizar a individualidade de cada pessoa, né? Então, na época, você não podia ter cabelo de qualquer cor diferente, de duas cores. Não podia ter mecha, por exemplo. Não podia ter nenhuma tatuagem visível. Mas em relação à beleza, assim, eles nunca, nunca teve nada que fizesse diferença. Sempre não tem nenhum padrão, não. Só o Disney look. Sorrir e essas coisas. Mas eu acho que hoje em dia não sei como que vai estar em relação à tatuagem, cabelo de outros cores. Mas já mudou, já. Mas tá mudando, não é? Já mudou, né? É. Na verdade. Não sei como que vai ser no processo seletivo. Agora com a Cruella, né? É. A Círia falou, agora com a Cruella. Algo bem pretencioso da minha parte, mas eu vou perguntar pra vocês. O que vocês mudariam se tiver alguma coisa na Disney? Algo de relacionamento, algo no dia a dia que poderia ser mudado? O que vocês mudariam? O housing. Os condomínios. Eu acho, assim, é... A gente teve alguns problemas com o condomínio de quando a gente estava lá. Porque em relação a eles terem muitos... Terem muitas regras dessas coisas, acontecem alguns problemas e é difícil. Por exemplo, a gente tentou mudar de quarto quando a gente estava lá e eles não permitem isso. É muito difícil você conseguir mudar. E eles tentam até, mas é difícil conseguir. Exatamente. Aí, essas coisas, eu acho que poderia melhorar um pouco. Eu não sei como vai ser no novo condomínio, mas eu acho que esse tipo de regra vai continuar igual. Eu estou falando, assim, nem só pela gente, assim. A gente teve problema? Teve. Mas a gente ouviu casos de pessoas tendo muitos outros problemas. Então, o housing é uma coisa, assim, eu gostaria que eles fossem mais abertos para escutar o que às vezes... Eu entendo que tem muita gente, mas, assim, não tem muita conversa, sabe? Tem aquelas regras e o que eles falam e a gente tem que aceitar tudo. É. Estamos aí caminhando para os minutos finais da live. Quero saber de vocês o que muda na vida de vocês, profissional, depois de passar por uma empresa tão grande, tão enorme, como a Disney e o que muda em vocês como pessoas? O que muda, na minha opinião, o que muda profissionalmente é... Toda vez que você faz uma entrevista de trabalho é o primeiro assunto. Ó, tô vendo aqui você já trabalhou na Disney. Conta como é que foi. Então, eu já... Eu, como professora, né, assim, eu sempre tive... Eu sempre trabalhei na mesma escola, mas quando eu fui trabalhar, quando foi na Copa do Mundo... Foi. Acho que foi. Na Copa do Mundo. Eu tenho certeza que foi isso que me fez conseguir o emprego. Eles olharam. Eu fiquei só falando sobre isso a entrevista inteira. Então, eu vou falar. Uma pessoa que trabalhou na Disney, o atendimento ao cliente na Disney é uma pessoa que eu queria que trabalhasse na minha empresa, se um dia eu tiver uma empresa. Porque é uma pessoa que valoriza o cliente, é uma pessoa que valoriza os outros funcionários. Então, isso com certeza muda profissionalmente. Trabalhar na Disney é muito legal pra uma pessoa querendo contratar você. Muito valioso pro seu currículo. e pessoalmente é igual eu falei. Eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa mais atenta aos detalhes. Assim, eu presto atenção nas pessoas ao meu redor. Eu tenho certeza que eu sou mais sociável também. Eu sorrio mais. Então, você começa a ver o seu mundo de outra forma depois que você trabalha lá. Isso eu acho a coisa mais incrível porque mudou assim como eu vejo tudo pra melhor. Depois que eu voltei de lá eu voltei querendo fazer mais coisa, querendo conhecer mais pessoas. Igual eu falei, como eu sou uma pessoa tímida, eu nunca achei que seria uma coisa pra mim. Mas hoje em dia eu vejo que eu sou capaz de muito mais do que eu imaginava. Fazer amigos, igual eu falei, assim, a gente conhece pessoas que a gente quer pra vida inteira. Então, pessoalmente, é uma coisa assim, uma experiência que é inexplicável. Tudo que você muda por causa disso. Tudo que você traz pra vida. E hoje a gente recomenda pra qualquer um. Eu nem perguntei, vocês são de onde? De que estado? Nós somos de Minas, de Belo Horizonte. Sim. Ah, muito bem. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo, sou de São Paulo. Belo Horizonte ainda não conheci. Conheci Uberlândia, mas quero conhecer, falando que é maravilhoso. Tem nada pra fazer aqui. Sempre tem, sempre tem. Tem um pouco de queijo. Tá ótimo. O pessoal tá falando. É porque a gente ama São Paulo. Vocês gostam? Já vieram bastante vezes? A gente tem família aí, então. Nossa, toda oportunidade. Tá sempre por aqui. Bom, se não nos esbarrarmos aqui em São Paulo ou em Belo Horizonte, quem sabe na Disney, né? Se a gente se esbarra, isso é maravilhoso. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, que participou, que mandou pergunta, pessoal falando parabéns. E eu quero agradecer vocês, meninas, por toparem participar e poderem passar toda essa experiência, essa vivência de vocês, que é algo que complementa um pouco do sonho de quem não viveu essa realidade. Eu acho que alimenta ainda mais a minha vontade de querer estar lá, de prestar atenção em tudo. Esse é o objetivo. De poder pegar esse encanto dessa live, que nesses tempos a gente perdeu um pouquinho esse encanto e essa questão de sonhar diante de tudo isso. Mas eu acho que a gente resgata aos poucos. E eu tenho certeza que eu vou lembrar de você, de Monique, de todo mundo que eu fiz live, que deu dica de conseguir criar esse encanto, essa magia. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece. Foi muito bom. A gente adorou. Muito obrigada. A gente se encontra aqui, aí ou na Disney. Sim. Fechadíssimo. Preferencialmente na Disney, né? Preferencialmente. Qual o arroba de vocês, pra quem quiser saber mais e ficar mais encantado com o do Disney? A gente é o arroba Vida em Pixels e a gente também tem um canal no YouTube. Tem alguns blogs de quando a gente tava lá, mostrando um pouco de como era a vida lá. Do processo seletivo, a gente tem alguns vídeos. Com dicas. Então tem também no YouTube Vida em Pixels. Sim. Arrasaram. Obrigado, gente. A gente que agradece. Tchauzinho. Tchau. Beijo, tô de mão.